Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô com a Suzy Loyola aqui Oi, tudo bem? Ela tá morrendo de vergonha, eu vou deixar ela com mais vergonha ainda agora Relaxa, relaxa Eu convidei a Suzy pra dar algumas dicas de moda pra gente Porque eu tenho muita dificuldade Toda hora eu falo, ai Suzy, eu não consigo usar isso, não uso aquilo, não sei o que E ela fica, não Aline, tem um truque assim e assado Então eu pedi pra ela dar uma dica assim pra gente De 5 peças que toda mulher tem que ter no vestiário 5 peças básicas que toda mulher... Vestiário e vestuário Vestuário, falei errado Vestuário Qual é a primeira? Primeira A principal Uma boa calça jeans Uma bela calça jeans, tipo uma calça jeans que você... Uma lavagem mais clara assim que você vai usar sempre com tudo Pra tudo Importa o corte assim, se ela vai ser mais ressa Isso vai depender do seu estilo Se você gosta de calça flare, você gosta de calça skinny Uma boa calça jeans pra você fazer vários looks Mas tem algum formato que você fala assim, combina com todo tipo de corpo? A calça jeans reta, ela combina com todos e sem ser stretch Que eu acho que é aquela... o jeans mesmo que fica mais bonito E a segunda peça assim, jeans é básico Jeans é básico Que dá pra você... é porque o jeans você consegue usar com uma blusa mais chique E um salto, mas você tá com uma dona Você consegue usar com uma camiseta e um tênis E também uma camiseta, um salto, também se dá pra você sair Sim Então jeans é versátil, dá pra você usar com... Versátil Quem assiste stories, a gente no Instagram vai entender o versátil Vai entender o versátil Então se não é inscrito ainda, se inscreve no meu, no dela Que eu vou deixar os links pra acompanhar as nossas palhaçadas Sim Então como eu tava dizendo, o jeans ele é versátil E dá pra você fazer vários looks com uma boa calça jeans E a segunda peça assim, que tipo, toda mulher precisa ter É uma camisa branca ou uma camisa jeans Você tendo uma camisa branca, você consegue fazer vários looks com ela E toda mulher precisa ter uma camisa branca, você tem uma camisa branca? Ai, não tenho, eu tenho jeans, até te falei Vai, mas jeans tá ótimo Pouco tempo, porque eu tenho quadril muito largo Então quando eu tava mais cheinha Nenhuma camisa jeans, tipo, vinha no meu quadril e fechava, sabe? E aí? Como eu nunca queria a uma aberta, então eu não comprava Mas a aberta é legal também Se eu usar aqui uma blusinha e ela deixar lá dentro Mas aí, né... Mas ela fechadinha, tipo, presa pra dentro da calça Ah, agora eu tô aprendendo E uma camisa branca, Valmir? Branca não Mas eu tenho uma camisa preta Pode ser também, mas é que a branca, sabe? Dá aquele ar de mulher, de sensual, de chique E até básico se você usar com tênis, depende Vamos lá, qual é a próxima? Gente, eu acho que não tem nada, só o jeans A terceira peça que é básica também é uma calça preta Acho que todo mundo tem uma calça preta Calça preta com jeans Pode ser, isso vai depender do seu estilo Pode ser uma calça preta jeans, pode ser uma calça preta afetaria, de linho Vai depender do seu estilo Mas uma calça preta pra você compor os seus looks Isso daí é essencial no guarda-ruba feminino Eu tenho uma calça preta que ela não é totalmente preta Ela é um jeans, mas ela tem uma lavagem Sabe quando parece que tá bem usado? A coisa preta dela é preta, então ela é uma calça preta Então tá bom Eu tô gostando de usar, geralmente eu compro mais jeans É porque o preto e o jeans, ele é mais fácil combinar Tipo, você joga qualquer cor e é mais fácil você sair combinando Do que você investir num jeans mais claro Tipo, um jeans mais pro amarelo, pro dourado, pro branco O branco também é legal Mas é difícil as pessoas usarem, assim É uma coisa mais difícil Tem um branco que ela usa muito Mas eu não sei se é porque também ela usa mais nude, mais rosinha Ela tem umas coisas mais quentes, sabe? É, depende daquela de cores que a pessoa gosta de usar Então ela usa o branco e cada hora ela tá com um look diferente Eu não vejo ela repetir um look com aquele branco Quando ela gosta jeans branca Isso é muito legal Porque é fácil você fazer, tipo, combinações Tipo, é fácil Tem roupas que você tem no armário que você olha Você consegue usar com uma peça Ah, eu sou dessa? Você não consegue combinar Mas dá pra fazer várias combinações Depois desse vídeo todo mundo cheio de looks Quero ver Porque vai ter peças básicas Outra peça, assim, que é básica e toda mulher precisa ter É um blazer Você tem blazer? Tenho! Tenho mais que um Ah, então tá ótimo Eu tenho dois pretos e um vermelho Cara, um blazer preto ou branco ou vermelho, que eu amo vermelho Você fica linda, você pode usar com vestida, com calça, com short, com tudo E você vai ficar, tipo, linda e chique E é uma peça básica, você tem que ter um blazer E aí você, às vezes, arregaça assim a manguinha E aí já fica mais casual Você pode usar um blazer com tênis Tipo, você já fica um estilo diferente Você pode usar com um escarpão Eu uso com sapatilha Com sapatilha Com sapatilha Dá super certo Tudo, uma botinha Coloca um vestidinho, uma botinha de pelo curto ou uma over Tanto faz, um blazer é indispensável no guardava feminino E dá com jeans E dá com jeans E dá com jeans Super dá com jeans Olha aí Com shortinhos Uma época muitas meninas usam short jeans Eu gosto de usar com shortinho Uma camisetinha, sabe? Uma camisetinha, sabe? Uma época eu usava bastante, né? Você usar com shortinho jeans Uma camisetinha, tipo, bem largadinha E um blazer pra ficar mais amadinho E um salto Eu amo esse estilo Ai, gente, tô ficando feliz com esse estilo Só tem a camisa branca agora Mas eu tenho jeans Então tá ótimo Mais uma peça, assim, que é indispensável Um guardava feminino tem que ter uma parca Você gosta de parca? Ah, assim, eu acabei de descobrir que é uma parca Então, gente Então, gente Eu não tenho Não, mas não é lindo? É, bem bonito Você usa bastante Eu uso muito Porque ela é compridinha Você consegue esconder o bumbum E deixar... Isso, quadril E é lindo Uma parte chica, gente É Se você deixar... Você pode usar ela mais fechadinha Ou você pode deixar ela aberta Porque cria essa linha E deixa a gente mais longa A famosa linha vertical Isso, tudo Amo, amo Gente, além de ficar super estiloso Super moderno Você pode usar com tudo também Vestido, calça, shorts, tudo Então, com shortinhos dá pra usar? Dá pra usar com tudo Com shortinhos fica lindo Eu gosto de usar com shorts Shorts, sai... Sai tudo Ai, gente, tô preciso Precisa porque você vai fazer várias looks com ele Ai, que legal Conta aqui nos comentários Das peças que a Suzy acabou de falar pra gente Me apresentou, né? Qual que vocês mais usam? Qual que vocês tem aí no colega da roupa Que vocês falam Gente, essa aqui sai andando Não precisa nem do meu carnitinho Tem várias ou coisa assim Qual que vocês mais usam que a gente quer saber Então corre lá no canal da Suzy Que tem um vídeo comigo contando o que, Suzy? A gente contou 5 esmaltes básicos que toda mulher precisa ter Que vai combinar também com os looks, as diquinhas que a Suzy deu Né? Então corre lá Se inscreve também no canal dela Se inscreve no meu se você é nova por aqui Já ativa o sininho de notificações Pra receber no seu celular quando tem vídeo novo Obrigada pelo vídeo E pelas dicas Um beijo Obrigada Tchau Tchau